Dilma Rousseff jura que não há mais nada a cortar numa multiministerial. Vamos ajudá-la com uma lista de cinco inutilidades. O Ministério da Pesca e Aquicultura tem 570 servidores. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tem 956. A Secretaria de Aviação Civil, com status de ministério, tem 159. A Secretaria de Portos, com status de ministério, tem 292. A Secretaria de Relações Institucionais, com status de ministério, tem 145. Somados, são 2.122 funcionários pendurados no cabideiro de empregos federais. É por isso que não existe um único petista desempregado. Se o ajuste fiscal fosse sério, esses e muitos outros ministérios já estariam fechados. São tão dispensáveis quanto a supergerente de Araque, acampada na Presidência da República.